Ludmila, o que você tanto olha no celular, hein? Ué, eu olho na Shopee. Caraca, quanto oferta boa! Shopee! Shopee! No 9-9? Olha na Shopee! 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 Bora pro 9-9, Lud! Shopee! Nossa, Shopee! 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 Quer frete grátis? Olha na Shopee! Shopee! 9-9 com cupom e frete grátis? Olha na Shopee! Shopee! Shopee!